Música 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 Pesado para ser feliz, Pesado para ser feliz, Pesado para ser feliz, Pesado para ser feliz, Os terrenos lutaram em discípulos Com pontos de vara, Não que tu amou, Durante várias horas, Trabalhava a terra entre o bem e o mal, Se acordaram com o rei de bar, Agora está sagrada, O que comeram a maça, E se viram a assada, E se arrena por todos os seus, Mec os homens, Encomiam com Deus, Ele, 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 Ele é de por! Ele, Ele é de por! Ele, Ele, Ele é de por! Cidade rebusente Cidade rebusente Cidade rebusente Cidade rebusente Cidade rebusente É de boa, cidade encantada É de boa, sua majestade real Maravento ritual Exalta a cidade de que eles sabem Que se tudo fosse um homem Utilizando seus corteiros Passaram-se homens difíceis Só serão muitos séries Desfazados com a luz Passou a palma e a palma Vou dar com mais Olé, olé Volta, volta 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 Multipleta Na grave Collegeação A Regina ... Cidade rebusente Cidade rebusente Cidade rebusente Cidade rebusente Yeah, yeah Desenvolvendo a vida se confunde Se falha no ritual Durante várias horas Na força da tarde, o bem e o mal Depois se afirmaram com o rei Para a festa assalada De morrer no passado E a vida assalada Que fizeram a comida Por todos os seus Melos homens Em comunhão com Deus Ele é o léjimo É o léjimo É o léjimo É o léjimo Ele é o léjimo É o léjimo É o léjimo Se falha no rancê Se falha no rancê Se falha no rancê Jovem Pan! Vá! 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 Vá!